Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E começamos nosso jornal trazendo os principais assuntos da região e do país que estão com as capas dos jornais desta quarta-feira, 30 de março. Vamos ver o que diz a Folha de São Paulo. A Rússia anuncia a redução drástica de ataques a Kiev. Putin e Zelensky dissimulam metas para alegar êxito. Turquia surge de mediadora. O Estado de São Paulo traz o seguinte assunto em sua manchete. Com trocas partidárias, Bolsonaro reforça a base de apoio em campanha. Legenda do presidente, PL dobra seus deputados. Da Baixada Santista, nós trazemos o destaque do jornal A Tribuna. Prefeito Walter Suman é afastado em Guarujá. Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação NACAR-19. E por último, a manchete do Diário do Litoral. TRF afasta prefeito de Guarujá. Investigações apuram fraudes nas contratações das áreas da saúde e da educação realizadas pela Prefeitura. E essas foram as manchetes dos principais jornais da Baixada Santista e do Estado de São Paulo que a gente confere junto diariamente aqui no Primeiras Notícias. E devido ao falecimento do ex-vereador José Gonçalves, a nona sessão ordinária da Câmara de Cubatão foi aberta e encerrada logo em seguida. Confira no resumo. Dois projetos de lei estavam na ordem do dia da nona sessão ordinária na Câmara de Cubatão. Os dois em segunda discussão. Um do vereador Alessandro Oliveira, que institui a ecoterapia como método de saúde pública para pessoas com deficiências. E o outro do vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, que denomina o projeto Arte na Cidade Cubatão mais colorida. Porém, o presidente da casa, o vereador Ricardo Queixão, abriu a sessão e logo na sequência encerrou devido ao falecimento do ex-vereador da Casa de Leis, José Gonçalves. Infelizmente, chega a falecer um ente, principalmente quando é vereador, o ex-vereador no caso, José Gonçalves. Todos nós sempre combinamos de, seja regimentalmente ou não, encerramos a sessão. Porque não tem como, né, você fazer uma sessão sendo que uma pessoa ilustre chegou a falecer. Agora, presidente, até mais uma vez, para deixar esclarecido ao telespectador que está nos vendo, esses dois projetos de lei que estavam na ordem do dia retornam a semana que vem e, se houver outros projetos, também serão analisados, discutidos e votados pelos senhores na próxima sessão ordinária a semana que vem, não é isso? Sim, com certeza. Tínhamos agora dois projetos de lei. Pode ter certeza que semana que vem vai ter mais, porque é o acúmulo de projetos. Alguns estão tramitando, mas, com certeza absoluta, serão pautados. Eu acredito que de uns cinco a seis projetos semana que vem. Está certo. Agora, só para encerrar com o senhor, independente da sessão ter sido encerrado pelo fato, como o senhor disse aqui, em memória a essas pessoas que morreram, ao ex-vereador José Gonçalves, o trabalho na Câmara Municipal continua, né? Não pode parar. Continua. E o bom de tudo é que agora a pandemia diminuiu, graças a Deus, o número de leitos na UTI também. Graças a Deus podemos trabalhar, tanto que estamos aqui sem máscara, porque o decreto do governador também permite que façamos isso, a não ser que seja em transporte público ou até mesmo em qualquer local de saúde, e aí terá que usar máscara. Caso contrário, podemos ficar livremente. Já tomei a terceira dose, creio que você deve ter tomado a terceira também. Vou para a quarta, hein, presidente. Assim como pimentel, a quarta. Daqui a pouco vou para a quarta, hein. Está bom, mas está bom. Graças a Deus você está indo tomar a quarta, ruim se não tivesse. É verdade. Não tivesse nem tomado a primeira, que, infelizmente, nós temos pessoas que chegou a falecer, né? E algumas pessoas ficam no nosso coração, e dentre elas até mesmo o pai do Juninho, que é da TV Câmara, que é o Pélix, que trabalhou muito comigo, uma pessoa espetacular. Recentemente, o vereador Galo, né? Recentemente, é. Na eleição que passou, né? Então, bem próximo. Mas está aqui o meu sentimento a todos os familiares dele, da família José Gonçalves, que é casado com a Raquel, que é servidora aposentada aqui da Câmara, aposentou agora, nesse mandato meu como presidente. Mas todo o suporte que nós aqui da Câmara, eu e todos os vereadores, puder dar, nós vamos dar. Tá bom, presidente. Um abraço. Obrigado pela atenção. Obrigado a todos vocês. 11 horas mais 35 minutos e vamos à atualização dos números da Covid em nossa cidade. As informações são do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Cubatão. O município, até o momento, registrou 20.332 casos confirmados para a Covid-19 desde o início da pandemia. 78 pessoas estão com suspeita de Covid, por isso, estão em isolamento. 28.670 casos foram descartados após resultados dos testes. Continuam sendo investigados três óbitos, também suspeitos de terem sido causados por Covid-19. Outras 54 foram descartados. Infelizmente, 542 pessoas perderam a vida em nossa cidade por complicações com a Covid-19. Outras 19.691 já se recuperaram da doença. No Hospital Municipal de Cubatão, apenas uma pessoa internada em um dos leitos da UTI Covid, o que corresponde à taxa diária de ocupação de 12,50%. Já a taxa de ocupação média semanal é de 10,71%. Vamos conferir também o avanço da vacinação aqui em nossa cidade. Até o momento, foram aplicadas 245.384 doses do imunizante contra a Covid. Primeira dose foram 100.078. Segunda dose, 90.264. 51.718 pessoas já completaram o esquema vacinal, já tomaram as três doses da vacina. E outras 3.324 foram imunizadas com a vacina de dose única. 78,55% da população de Cubatão já tomou pelo menos a primeira dose ou foi imunizada com essa vacina da Janssen. Lembrando que a quarta dose do imunizante já está sendo aplicada em pessoas a partir dos 60 anos e em imunossuprimidos a partir dos 12 anos de idade, desde que tenham tomado a terceira dose há mais de quatro meses. E a quarta-feira amanheceu ensolarada aqui em Cubatão. E pelo visto, o tempo vai esquentar bastante no decorrer do dia. Vamos ver na previsão. Nesta quarta-feira, os termômetros registram um aumento brusco das temperaturas em Cubatão. A mínima será de 22 e a máxima deve atingir os 33 graus. O dia será de sol com aumento de nuvens ao entardecer. À noite, ocorrem pancadas de chuva de baixa intensidade. Os ventos sopram fracos na maior parte do tempo, podendo haver algumas rajadas no decorrer do dia. A umidade relativa do ar registra queda e varia entre a mínima de 58 e a máxima de 92%. E o prazo para a emissão ou regularização do título de eleitor termina em 4 de maio. Esses procedimentos podem ser feitos pelo próprio cidadão no site do TSE ou presencialmente no cartório eleitoral. Confira. Eleitores em todo o Brasil têm até o dia 4 de maio para regularizar o título eleitoral e assim tornar-se aptos para votar nas eleições gerais que ocorrem em 2 de outubro deste ano. Em Cubatão, mais de 20% dos eleitores encontram-se com o documento cancelado. Nós estamos bem preocupados com essa situação porque são mais de 28 mil títulos cancelados aqui da região e poucos estão vindo para fazer a sua regularização. Por mais que a biometria esteja suspensa, o eleitor pode vir aqui regularizar. Porque esse ano a eleição não terá biometria, mas os títulos cancelados não votarão como aconteceu na eleição passada. Serviços como o primeiro título, transferência ou revisão para gerar aquitação podem ser feitos pessoalmente no cartório eleitoral que fica na rua Bahia nº 67 mediante agendamento ou pelo site do TSE na área de autoatendimento do eleitor. O eleitor vai ter dois canais. A internet, no caso ele tem horários complicados para vir até o cartório, ele consegue resolver em 5 dias úteis. Nós encaminhamos o título de eleitor para ele por e-mail. Qualquer dúvida também ele pode conversar com a gente pelo WhatsApp. A chefe do cartório lembra ainda que o cidadão que não está em dia com a justiça eleitoral pode enfrentar uma série de dificuldades que não envolvem somente a suspensão do direito ao voto. Não somente o título serve para o dia da eleição. O título também é acoplado a todos os documentos, ele é interligado. Então, se o seu título estiver cancelado, o seu CPF vai estar cancelado, você não consegue tirar passaporte, você não está quítico à justiça eleitoral. Então, você vai ter vários problemas. E após o dia 4 de maio, o eleitor não consegue mais fazer nenhuma movimentação no seu título. Para agendar o atendimento presencial, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp 13-3361-6754. Em caso de dificuldades no autoatendimento online, as dúvidas podem ser sanadas pelo mesmo telefone, de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 5 da tarde. 11 horas e 40 minutos e nesta terça-feira, vereadores visitaram o Vale Verde para acompanhar o início dos trabalhos que visam as soluções para o problema das enchentes no bairro. Equipes da Secretaria de Manutenção Urbana e Obras Públicas já estão atuando no local. Veja na matéria do Edilson Nunes. Na última reunião da comissão de inquérito criada para apurar os responsáveis e buscar soluções para as enchentes do bairro do Vale Verde, os vereadores se comprometeram a verificar pessoalmente as ações que a Secretaria de Manutenção e Obras do município realiza no local. A visita ocorreu na manhã desse dia 29, quando os vereadores Alessandro Oliveira e Guilherme do Salão, respectivamente, presidente e membro da comissão, puderam avaliar os trabalhos, conversando com os técnicos que ali atuam e sugerindo procedimentos. Os parlamentares ficaram animados com o início dos trabalhos, pois já conseguem ver que as solicitações da comissão estão sendo atendidas. Decidimos ontem, na reunião da comissão de inquérito dos vereadores, que no dia de hoje nós viríamos aqui no bairro acompanhar as obras da limpeza do canal, do córrego na lateral, que é de responsabilidade do município. Ou seja, o município fazer a parte interna e as concessionárias fazerem a parte delas, que é a parte externa do bairro. Então, viemos aqui hoje, está sendo feita toda uma limpeza, os galhos que estão dentro dos córregos, algumas árvores vão precisar ser retiradas, lógico, a devida responsabilidade da questão das essências ambientais, enfim. O que nós vimos hoje foi bastante agradável, está acontecendo. Enquanto isso, o projeto definitivo para dar cabo nessa situação está sendo realizado. Então, consigo enxergar agora a solução relacionada às enchentes do bairro do Vale Verde. Por coincidência, encontramos aqui a imprensa da Prefeitura Municipal, que veio fazer a cobertura também. O trabalho está avançando, está dando resultado. Ou seja, vieram fazer a divulgação de um trabalho que nós estamos cobrando já há algum tempo com essa comissão, que é dar solução para a situação do bairro aqui das enchentes do bairro e dar uma tranquilidade e sossego para a população dessa comunidade que tanto merece. É isso, vamos continuar trabalhando bastante. A parte externa, que terá parceria da Rumo Logística e Ecovias, também foi visitada. Os vereadores puderam constatar a atual situação, inclusive, do muro que margeia a entrada do bairro, que tem as escoras comprometidas, com grande risco de desabar a qualquer momento. Além de áreas próximas à ferrovia, onde percebe-se o estrangulamento no curso das águas, favorecendo, assim, as enchentes. Essa foi a primeira de várias visitas que ocorrerão, pois o objetivo é dar tranquilidade aos moradores do Vale Verde. Quanto às enchentes, e apenas uma ação conjunta, será capaz de trazer soluções. Viemos aqui acompanhar mais um trabalho aqui sendo executado, graças através da ceia montada pelos vereadores. A gente está acompanhando várias conversas, várias reuniões, para estar buscando uma solução aqui para a população do Vale Verde, onde a última cheia que teve aí causou muitas dores de cabeça. E através dessa ceia, a gente vem buscar uma solução, uma resposta que não seja paliativa, mas que sim resolva o problema da população. Então, vamos estar acompanhando, semana após semana, acompanhando a cada graduação do trabalho, a cada avanço que estiver tendo. Está tendo aqui trabalho em conjunto, CETESB, Ecovias, Rumo, a Prefeitura, junto com o pessoal também do meio ambiente, para estar sendo executado com excelência o trabalho. Então, deixo aqui também a todos os vereadores que não puderam estar aqui, mas que também estão engajados aí no trabalho em conjunto para estar buscando essa solução aqui. Muito bem, é chegado o momento do esporte aqui no Primeiras Notícias. Com facilidade, a seleção brasileira goleou a Bolívia em La Paz. Confira. Eliminatórias da Copa do Mundo Brasil não teve dificuldades para vencer a Bolívia por 4 a 0 em La Paz. Lucas Paquetá abre o placar para a seleção brasileira. Agora, Antony cruza da direita e encontra Richarlison livre de marcação. Ele só empurra para o gol vazio, 2 a 0. No início do segundo tempo, Bruno Magalhães pega de primeira e amplia a vantagem brasileira. E depois do rebote do goleiro boliviano, Richarlison marca o segundo dele e o quarto da seleção, Brasil 4, Bolívia 0. E pelo Campeonato Paulista, acontece hoje o primeiro jogo da final entre São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi. Dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias dessa quarta-feira. Voltamos a partir das 18h15 com mais informações no Últimas Notícias. Um bom dia para você e até mais. Legenda Adriana Zanotto